Nos últimos dois anos, os riscos cibernéticos dominaram a pauta de preocupações do universo corporativo. São crimes que não respeitam fronteiras nem idiomas, que tornam vulneráveis os sistemas de cibersegurança de empresas em todo o mundo. Nem mesmo os governos escapam dos hackers. Empresas de todos os segmentos têm investido bilhões em soluções concretas de proteção dos sistemas de dados. O seguro de riscos cibernéticos, por sua vez, tem sido uma espécie de salvaguarda para minimizar os efeitos dos ataques que se tornam sistemáticos. Ele é um mecanismo desenvolvido para resguardar a responsabilidade das empresas referente à proteção, gestão e o manuseio de dados pessoais e as consequências da perda das informações corporativas. As apólices cobrem os prejuízos relacionados à segurança e ajudam a minimizar os impactos financeiros de reputação das marcas. Como especialistas mundiais nessa modalidade, nós da Gallagher entendemos que o valor agregado do seguro cibernético é cada vez mais estratégico para o mercado. Ele protege um ecossistema vital para as companhias, a sustentabilidade. E para ter uma ideia da busca por mecanismos de proteção, em 2021, as contratações de seguro da modalidade praticamente dobraram segundo a Confederação Nacional das Seguradoras. Não bastassem as invasões crescentes em sistemas de dados públicos e privados, o momento atual no cenário mundial pode elevar ainda mais o risco de ataques cibernéticos. Nesse contexto, nós do mercado segurador precisamos estar extremamente atentos. Legenda Adriana Zanotto